E aí, beleza? Tô pronto. Aqui. Oi, tudo bem? Parece um saco, cara. Isso aí, falou. O que é isso? É o nosso rango, pô. Tá bom. Tchau, irmão. Falou. Bom, tchau. Então, até agora, o que é isso? A gente tá indo pra se tornar guardas, cara. Ah, o que é isso? Você não sabe como é um guarda? A gente vai proteger o Rei Vermelho. Por que tem tanta gente? A gente precisa de mais soldados, tá ligado? Ah, nossa, que vista mais bonita. Peraí, deixa eu ver mais de perto. Pode atrapalhar a viagem. Uau. É aí que a gente vai ficar? É. O castelo do Rei Vermelho. Ah, ele é bonito? Não. Ah, tá. E aí, galera, beleza? Me espera. Aqui. Você, como sempre, fica na pesada, né? Vem aqui. Tá bom. Olha que casa mais vermelha. Ah, tá. Não tô aqui. Parabéns. Deixa eu pegar o cinto de beija. Tá, aqui é o nosso posto, beleza? Tá bom. Mas o que eu tenho que fazer? É só pra você ficar parado. Fica aí. Putz, mano. O capacete não é o número certo. Ai, doeu. Fica aí, parado. Ele tá vindo. Tá bom. Ai, que coisa pesada, mano. Ai, ai. Eu estou vindo aqui pra mim, meu. Nossa, que cara mais feio, hein? Deixa eu ouvir. Shhh, é horrível. Não tem ninguém olhando. Então eu vou abrir. Não. Eu posso dar uma espiradinha? Claro que não, cara. Você tá tirando? A gente vai ser preso, mano. Para de ideia louca. Ah, pronto. Eu deixei lá meu capacete bem barato. Então eu vou voltar. Ah, porta. Por que você abriu? Deixa eu fechar. Ai, que... Eu tenho que me segurar. Que raro, fecha a porta. Ah, pronto. Agora deixa eu sair aqui. Meu Deus, que cara mais desibido, mano. Tá meio feio, né? Então. Ai, amor. Tá, ele tá indo embora. Ali ele tá com sono. Que sono? É, bora... Só dar um espiradinho. Ih, tá perto. Ele não tá me vendo, é melhor. Vem devagarinho. Só vou dar uma espiradinha. Oh, meu Deus. Quantos... Dinheiros. Bora, é... Avistei aquilo. Ele falou que é muito valioso. Cadê? Cadê aquele... Cadê aquele maluco? Cadê ele? Onde que ele foi? Ah, mentira. É só uma... Solta isso. A gente vai ser preso, cara. Volta pro seu posto. Tá bom. Meu Deus. O que você já... Meu Deus, eu ativei uma armadilha. Ó, não fui eu dessa vez. Foi você. De veneno e gelo. Oh, meu Deus. So bad. Eu tô pegando tudo, bicho. Tem que pegar isso. Chame o bombeiro lá. Tem que pegar a coroa. Porque ela ganha muitos dinheiros com ela. Olha, peguei. Ai, meu Deus, eu tô envenenado. Meu irmão congelou. Vem aqui, seu trouxa. Não veste isso. Nossa, meu Deus, você solta. Meu Deus, os guardas estão vindo. Os outros guardas. Se esconde aí, caramba. Entra aí, vai. Aqui? Vai, pedacinho de lixo. Entra aí. Isso, fecha. Vai, fica quieto. Tem um bichinho. Oi, bichinho. Tudo bem? Vem aqui. Nossa, eles estão muito trouxas, mano. E aí, cara, sai daí, beleza? A gente já passa... Meu Deus, o que eu fiz? É um elevador. É muita tecnologia. É... Ele é meio pobre, hein? É... O que ele fez? Olha, o bichinho fofo de mim. Solta isso, mano. Isso vai fazer pegar fogo no castelo. A gente vai ser... A gente vai se ferrar muito por isso. A gente vai se ferrar muito por isso. A gente vai se ferrar muito por isso. Ah, joga aí, vai. Vai, a gente vai ser um certo. Então, solta essa coroa e vem comigo. A gente tem que voltar para nossos postos antes que ele descubra. E o bichinho? Vem aqui. Mas e o nosso bicho? Meu Deus. Espírito de fogo por toda a cozinha. É, o que que é isso? Olha, o nosso bichinho. É um homem. É só esperar o castelo alguma hora. Então, enquanto isso, a gente vaza e salve nossas vidas. Eu sou o rei, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus, o que é isso? Olha, uma armadura bem boa, hein? Bonita. Caraca, eu sou um mago e tenho incríveis poderes. Sala de bombas. O que que é ele? Cadê ele, mano? Não, mentira que você tá aí no meio. Cara, sai daí, cara. Você vai explodir o castelo inteiro. Mas tem muitas coisas pra gente batalhar. Fica quieto, dá essa porcaria logo, vai. Oh, meu Deus. Fogo na sala das bocas. O que poderia dar errado? É, não tem que ir. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. O que que você fez, cara? Você é muito burro. Mas pelo menos estou salvando nossa vida. O que que você quer fazer? É... Desculpa. Agora é só sair aqui e ganhar muitos dinheiros. Nossa, só pensa em dinheiros, mano. A gente vai morrer mesmo já estando morto. Pega a coroa. Não. Pega o negócio de dinheiros. Dinheiros. Pega. Ai. Ai. Você tá bem, cara? Tô. Pega a coroa, pega a coroa, pega a coroa. Pega o dinheiro. Pega. Pega a coroa. Pega a coroa. Pega, pega. Oh, meu Deus. O que que você fez? O que que eu fiz? Você jogou a coroa no vale do dragão, cara. Na boca de um dragão, né? É... Eu quase queimei minha cucuruca. Olha o que você fez, seu trouxa. A gente acabou de destruir a coroa sagrada do rei vermelho. A gente vai ser preso. Eu só queria dinheiro. Fica quieto, seu egoísta. Seu capitalista nojento. Eu acho que isso daqui é seu, hein? Me devolve meu braço, cara. Nem pra isso você serve. Nossa. Eu só queria dinheiro. Só queria ajudar. Nossa, mano. Esse cara é muito prestável. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser preso. Ué, peraí ele. Meu Deus. O que que ele foi? O que que ele maluco foi? Não, mentira. Impossível. O que que o maluco tá fazendo, mano? Isso não vai dar bom, cara. Não vai dar bom. Não, não, não. Correu. Não acredito. Ele morreu terrivelmente. Era um esqueleto tão jovem. Tão magnífico. Tão capitalista. Impossível. O que é isso? Ele distribuiu o renite com o dragão elétrico. Impossível. Oh, meu Deus. Um lendário tornado de dragões. Você tá vivo. Ai, eu tô me sentindo um pouco queimada. Mas você não tem pele. Mas eu peguei. Vamos devolver isso pro rei pra gente não ser preso. Pode ser? Mas você tá vivo, cara. Mesmo sendo um capitalista nojento que você é, você tá vivo. É, isso. Vamos lá. A gente tem que dar mesmo? Sim, pô. É a coroa do rei. A gente vai ser preso. Senhor. É, você tá aí? Desculpa por ter pego sua coroa. Mas isso ia dar muito dinheiro. Hum, o que que foi seus caveiros? Então, a gente pegou a coroa, mas a gente deixa ela intacta. Ah, não. Tem que quebrar minha coroa agora. Não. Não, vou ter que ativar. Não. Meu Deus, estamos ferrados. Meu Deus, que amor. É o tanto de dinheiro que eu tenho. Meu Deus. O que é isso? É minha outra coroa. Eu fui com medo. Mas agora você quebrou na coroa. Nós não estamos tanto pela sua coroa. Não dá um desconto aí. É, mas eu fui engolido. Fui queimado pra isso. É, cara. A gente não sabia o que tinha mais uma coroa, mas pelo menos a gente não tá preso. Olha que legal. Agora a gente é lavadores de louça profissionais. Olha que cargo, cara. É isso? Vai dar dinheiro? Não. Isso. Então... É isso? Isso. Isso. É isso? Não. Isso. 한itute